Olá, pessoal! Eu sou a artesã Didimelo, parceira da Círculo, e na aula de hoje eu trouxe pra vocês a aula desse maravilhoso suplá. Vocês gostaram bastante lá do nosso porta-xícaras, né? Então, hoje eu trouxe esse modelinho aqui também na versão suplá, que ficou uma peça aí maravilhosa. Então, espero muito que vocês gostem. Vamos conferir a seguir a nossa lista de materiais e o nosso passo a passo. Então, pra confeccionar essa peça, a gente vai precisar de Barroco Maxcolor número 6, uma agulha de número 4,5 e um marcador de ponto. Então, inicie fazendo um anel mágico, e dentro do anel mágico, você vai trabalhar 12,5 pontos altos. Feito os 12,5 pontos, você vai puxar a pontinha, então, pra fechar esse anel. E a gente vai trabalhar, então, na alça de trás do nosso ponto. O meio ponto, ele tem duas alças para a cabeça, né? E atrás tem mais uma alça. Então, é nessas alcinhas de trás do meio ponto que a gente vai trabalhar, deixando essas duas alcinhas da cabecinha do ponto livre. Então, a gente vai trabalhar de forma circular, sem fechar as carreiras. Então, vou trabalhar um meio ponto já aqui no meu primeiro ponto. E vou colocar, então, o meu marcador. Sempre vamos marcar o primeiro ponto da carreira. E faço mais um meio ponto no mesmo ponto de base. Então, nessa segunda carreira, a gente vai trabalhar dois meio ponto pra cada ponto de base. Sempre lá na terceira alcinha do ponto. Então, ao chegar no final da carreira, você vai ter 24 pontos. Aqui onde tá o marcador é o nosso início da carreira. Então, aqui eu vou iniciar a próxima carreira. Aqui onde tá o marcador. Fazendo um meio ponto alto. Tiro o marcador e marco lá o primeiro. Então, em todas as carreiras, a gente vai marcar o primeiro meio ponto que a gente fizer. Porque a gente não vai fechar as carreiras. Então, assim, fica mais fácil a gente saber onde é o início e final de carreira. Agora, eu faço mais um meio ponto no próximo ponto, lá na alcinha de trás também. Então, tenho dois, vou fazer no terceiro um aumento. Então, essa carreira será dois meio pontos altos. Um em cada ponto de base. E no terceiro ponto, vamos fazer um aumento. Repete assim por toda a volta. Chegando ao final da carreira, que é onde tá o marcador, vou então iniciar minha próxima. Vou tirar o marcador. Vou fazer o meu primeiro ponto onde tava o marcador. E marco. Agora, eu faço mais dois meio ponto. Um em cada ponto de base. E no quarto ponto, eu vou fazer um aumento. Trabalho três meio pontos altos. Um em cada ponto de base. E no quarto ponto, um aumento. Então, você vai seguir assim por toda a volta. Trabalhando três pontos e um aumento. Três pontos e um aumento. Então, você vai continuar repetindo, né? Fazendo as carreiras circulares. Sempre lá na alça de trás. Fazendo aumento em cima de aumento. Até que você tenha treze pontos e um aumento. Treze pontos e um aumento por toda a carreira. Que vai dar um total de quatorze carreiras, ok? Aí, você vai mudar um pouquinho essa distribuição dos aumentos, tá? A gente vai aumentar um pouco aqui a quantidade de pontos. Então, quando você chegar lá na carreira quinze. Você vai trabalhar nove meio pontos e um aumento. Nove meio pontos e um aumento por toda a carreira. Aí, na carreira dezesseis, você vai fazer dez pontos e um aumento. Dez pontos e um aumento por toda a carreira. E aí, você vai trabalhar mais duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, na carreira dezessete e dezoito, nós não vamos colocar aumentos. Então, vamos fazer até ter um total de dezoito carreiras. Eu vou fazer aqui a minha base. E volto pra gente tá fazendo o próximo passo. Então, já finalizei aqui minha parte central da peça, né? Fiz dezoito carreiras e fiquei com 144 pontos no total. Agora, eu vou pular no ponto de base, vou no próximo pra fechar minha carreira, faço um ponto baixíssimo. Aí, quando eu chegar no final da carreira, esse ponto que eu fiz um baixíssimo vai equivaler a um ponto também. Agora, eu faço uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. E mais uma correntinha. E vou trabalhar aqui mais cinco pontos altos. Então, eu fiquei aqui com um total de seis pontos altos, faço duas correntinhas. Sem pular ponto, vou trabalhar mais seis pontos altos. Então, eu vou contornar toda a minha peça trabalhando seis pontos altos separados por duas correntinhas. Sem pular nenhum ponto de base. Então, chegando aqui ao final da carreira, vou terminar aqui meu bloco de seis pontos aqui, então, atrás desse ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui atrás dele, vai ter uma alcinha aqui, eu termino a minha carreira aqui. Duas correntinhas, vou fechar minha carreira já no segundo ponto com ponto baixíssimo. Vou fazer mais um baixíssimo no próximo. E no próximo, eu vou trabalhar um ponto baixo. Venho dentro do espaço de corrente, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Três correntinhas, fecho com baixíssimo aqui no ponto alto. Cinco correntinhas. Fecho com baixíssimo aqui no mesmo ponto alto. Três correntinhas e fecho com baixíssimo no mesmo ponto alto. Formando aqui a folhinha. E trabalho mais cinco pontos altos no mesmo espaço. Venho em cima do quarto ponto, faço um ponto baixo. Laço o fio, vou pro próximo espaço de corrente e vou repetir tudo de novo. Então, em cada espaço de correntinha que a gente tem aqui, você vai trabalhar esse bloco aqui, então, ó. Pra formar o biquinho de cinco pontos altos, vai repetir aqui a folhinha e mais cinco pontos altos no mesmo espaço. E um ponto baixo em cima do quarto ponto do bloco da carreira anterior, tá bom? Então, repete assim por toda a volta da peça. Eu volto com vocês com a minha peça já finalizada. Então, já finalizei aqui a minha peça. Quando você chegar lá no final da carreira, é só você fazer um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo e arrematar o fio, tá? Então, espero que você tenha gostado do resultado, que você tenha conseguido entender. E para mais dicas como essa, nos siga nas nossas redes sociais. Até mais, tchau, tchau!